Excelente! Então hoje a gente vai fazer o planejamento da live de vendas. Planejamento da live de vendas. Cara, uma live de vendas, tem a live commerce que é de produtos, que é uma live até mais simples de ser feita, porque você vai mostrar produto, e tem as lives mais complexas, que são as lives que tem que explicar alguma coisa, ou de produtos complexos, porque é produto simples e produto complexo. Produto é mais complexo, você tem que ensinar o produto. E quando é serviço, você também tem que ensinar. Então a gente vai fazer a estrutura da live mais complexa, tá? Porque dali é só você tirar um monte de coisas e aí fica uma live muito mais simples, mas eu não vou ensinar a simples, porque a simples não dá na complexa. A complexa você consegue reduzir e chegar na simples, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Eu vou ensinar a estrutura em cima da live que eu mesmo gravei, o webinário, né? É a mesma coisa, né? A live e o webinário é a mesma coisa, só que o webinário é gravado. E eu vou ensinar em cima das estruturas que eu fiz. E amanhã, ou depois de amanhã, amanhã já... Na verdade já está liberado já. Vocês vão assistir o webinário que eu vou explicar hoje como que eu fiz. Então hoje vocês vão ver a explicação de como eu fiz e amanhã, a partir de amanhã, né? Vocês vão ver o resultado disso que eu expliquei hoje. Para daí vocês modelarem a live de vocês. Tudo bem? Beleza? E não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Não é. É uma coisa relativamente tranquila. Desde que você tenha a estrutura, obviamente. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente fazer uma live de vendas, qualquer estrutura de vendas, tá? Live, fazer uma apresentação, uma prática beneficente, qualquer um. A gente tem que entender a estrutura básica dela. A estrutura básica dela é o seguinte. Então eu vou desenhar aqui. Primeira coisa, você, lá no final, você vai ter uma oferta. Lá no final, você vai ter uma oferta. E a sua oferta, ela inclui algumas coisas. Ela inclui o produto que você vai vender, ou o serviço, né? Para ser produto ou serviço. Ela inclui como que esse produto vai ser entregue, então a entrega, inclui o preço, a garantia, a escassez e o bônus, tá? Então, você já tem que ter isso em mente. Por quê? Porque você vai construir a tua live de vendas de trás para frente. Como assim? Você vai entender qual é o bônus, por exemplo, e uma dada hora você vai falar do bônus, valorizando o bônus. Tá? A minha live não tem algumas dessas coisas, tá? Vocês vão ver. Mas eu vou pegar a estrutura inteira e depois eu vou explicar o que a minha tem e o que não tem. Então, isso daqui é a tua oferta. Você tem que explicar o produto, você tem que mostrar como que ele é entregue, você tem que falar do preço. Se tiver garantia, ótimo. Se tiver escassez, ótimo. Se tiver bônus, ótimo. Tá? Só que para você chegar na oferta, você vai construir de trás para frente. Lá no início, você vai chamar a atenção da pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa live de vendas é chamar a atenção dela. Através de alguma coisa que ela queira. Por exemplo, imagina uma live de, sei lá, vou... Bom, no meu caso, voltada para escalar negócios. Eu posso ter alguns ângulos diferentes. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte. Um ângulo, ângulos diferentes, que eu posso testar. Um ângulo é, por exemplo, um ângulo de ganância. Ganância é um ângulo. É uma maneira de eu contar uma história. Por exemplo, você aumente de... Multiplique de duas a oito vezes o seu faturamento mensal a partir de um método inovador. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo é... O que eu estou fazendo é criando um ângulo diferente. Eu estou falando de ganância. Só que eu posso também falar de um ângulo que é o ângulo de medo. Por exemplo, mais de 730 mil empresas já quebraram. Não faça parte dessa estatística. Aprenda como se livrar da crise. É um ângulo de medo. Eu vou contar a mesma coisa, mas eu estou num ângulo diferente. Eu posso ter um ângulo de case de sucesso. Descubra como essa dona de casa conseguiu montar uma empresa e mudar a vida da sua família. Então, esse é um ângulo de case de sucesso. Eu posso ter um ângulo que a gente chama de problema-solução. Que é... Descubra o método inovador XYZ para resolver o problema lá, lá, lá. Então, quer dizer, eu falo do problema e falo da solução. Descubra o método 9 públicos para você aumentar a lucratividade. Ou para você resolver o problema de falta de rentabilidade no negócio. É um problema-solução. Então, a primeira coisa é que eu tenho que escolher o ângulo. Eu vou... Como que eu vou contar essa história? Então, quando eu faço uma live, eu falo muito de ganância. Esse é o meu ângulo preferido. Eu sempre falo de prosperidade. Eu também falo do problema, do fracasso. Cara, você tem que fugir disso. Mas eu estou sempre vendendo prosperidade. Eu estou sempre vendendo... Você vai fazer mais dinheiro. Você vai conseguir viajar para a Disney. Você vai conseguir comprar carro novo. Você vai conseguir fazer reforma na sua casa. Eu sempre falo de ganância. Assim, sempre não. Na maioria das vezes eu falo de ganância. E algumas vezes eu falo de case de sucesso. Algumas vezes. Eu começo falando de case de sucesso. Mas a maioria, para mim, é ganância. Por que é importante você definir qual o ângulo? Porque depois da atenção, você vai para a conexão. Conexão aqui, geralmente, você pode contar, por exemplo, uma história. Que pode ser a sua história ou a história de um cliente seu. Ou pode ser, na história, pode ser um case de sucesso. Porque você vai contar um case. Você vai analisar o case. Você vai falar do case. Ou pode ser, por exemplo, você descrever o problema. Você descrever a situação. Se você sofre com tal coisa. Se você sofre com tal coisa. Se você sofre com isso. Opa, esse cara me conhece. Descrever a situação do ouvinte. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu esteja vendendo. Digamos que eu esteja vendendo a roupa da Edilaí. Então, é um produto simples. O simples de mostrar a roupa já vai vender. Ok? Mas, digamos que eu esteja fazendo uma live diferente. Mais complexa. Mas não precisa, tá? É só para tomar como exemplo. Então, eu vou falar o seguinte. Você gostaria de entrar num clube fechado para conseguir comprar as melhores roupas das nossas novas coleções antes da gente colocar no mercado? Opa, isso é ganância. Pronto. Então, eu já chamei a atenção. E daí eu vou falar o seguinte. Muitas das nossas clientes reclamam que quando elas veem um modelo, esse modelo já acabou porque o mercado já comprou. Só que ela é uma cliente VIP para a gente. E a gente sempre ficou muito incomodado para a gente não conseguir prestar um serviço melhor para as nossas melhores clientes. As clientes que realmente querem estar mais próximas da gente. Então, eu estou descrevendo uma situação. Cliente que reclama e fala, putz, já acabou, caramba, eu compro tanto aí, mas eu nunca acho porque realmente eu trabalho. Eu não consigo comprar na hora que vocês lançam a coleção. Então, eu estou falando de um problema. Por exemplo, tem uma cliente nossa, a Joana. Opa, vou contar uma história. A Joana, ela sempre comprou da gente. Faz 20 anos que ela compra da gente. E na última coleção, a gente lançou um vestido. Foi um vestido incrível, só que a gente lançou pouquíssimas peças naquele vestido. E, obviamente, quando a gente lançou, vendeu muito rápido. E a Joana depois veio falar para a gente, você não consegue aquele vestido para mim? E a gente não conseguiu o vestido. Então, isso incomodou a gente. Bom, tem uma história da Joana ali. Agora, por que isso acontece? Aí você vai falar do problema. Isso acontece porque as nossas coleções, elas são limitadas. E isso acaba gerando um problema, que é os clientes que querem aquela coleção, não conseguem, porque a coleção é limitada e acaba vendendo muito rápido. E mais ainda. E esse cliente, uma das coisas que ele também tem um problema dele, é que essa nossa cliente, ela não consegue saber exatamente o que vestir em cada ocasião. Então, ela confia muito na gente. Só que o que vende rápido é o que as pessoas vão vestir. Então, a gente resolveu dar uma solução para esse problema. A nossa solução é o nosso clube exclusivo de compra. O clube exclusivo de compra, ele é um clube em que você nunca mais vai perder nenhuma peça de lançamento, caso você esteja dentro desse clube. Deixa eu explicar como que funciona esse clube. O clube de compras aqui da nossa loja, ele é um clube online. Então, na realidade, você não vai ter que participar de uma coisa, de um lugar. Ele é um clube online. Ele é um clube online, mas é para pouquíssimas pessoas. E se você entrar nesse clube, se você for uma das 100 primeiras a entrar no clube, você vai ganhar determinada coisa. E caso você não goste de alguma roupa, não tem problema. Você pode simplesmente devolver, porque as pessoas do clube têm essa garantia. E talvez você esteja se perguntando quanto que é esse clube. Bom, se eu fosse cobrar o preço normal desse clube, ele seria R$ 1.000. Porque é isso que um clube de compras realmente cobra numa marca exclusiva. Mas eu não vou cobrar R$ 1.000. Eu não vou cobrar nem R$ 500. Eu vou cobrar R$ 100. Mas se você entrar agora, você vai pagar apenas R$ 19,90 por mês para ter todos esses benefícios do nosso clube. Então, agora, você basta clicar no botão abaixo e entrar em contato conosco. Então, eu fiz aqui um exemplo mais prosaico possível ou como que você estrutura. E é sempre a mesma coisa. Agora, uma coisa. Aqui no problema, você vai fazer duas coisas. O problema... Deixa eu apagar aqui e fazer uma... O problema, ele tem duas etapas. Outra coisa. A solução não é a oferta, tá? A solução é a solução. A oferta é o produto. A solução é o ciclismo. A oferta é a bicicleta. Solução é cuidar da pele. Oferta é o meu serviço de dermatologia. Tá? Então, solução é a oferta, é uma coisa diferente. Do problema, você tem duas etapas aqui do problema. A primeira etapa é a etapa de qual é o problema. Você vai falar o problema. Qual é o problema? Você vai falar qual é o problema. O problema é que as empresas acabam investindo muito mais nos públicos desconhecidos do que naqueles clientes que elas já conhecem. E depois, você vai explicar por que do problema. Isso acontece porque a maioria das empresas não tem um departamento de pós-vendas. E por isso que elas acabam vendendo só para os novos clientes, ao invés de vender para os clientes que elas já têm. Qual a solução para isso? A solução é você criar um departamento comercial 2, que é um outro departamento que vai fazer isso, 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 isso. Se você quiser aprender como criar um comercial 2, eu tenho um treinamento que ensina exatamente isso. O treinamento é assim, assim, assado, a entrega é online, tem o bônus, tem a escassez, tem a garantia, o preço é tanto e clique no botão. Bom, então é sempre a mesma estrutura, tá? Então, primeiro, eu escolho um ângulo, eu escolho como que eu quero contar essa história. A conexão, geralmente a conexão é uma história, não necessariamente, tá? Mas geralmente a conexão é uma história. A conexão significa a pessoa olhar e falar o seguinte, nossa, que legal, gostei disso. A conexão, algumas vezes, é a sua história. Como que eu cheguei até aqui? Deixa eu te contar, mais uma vez, se você vai fazer uma live para vender roupas, talvez você não precise de tudo isso. Você vai vender roupas mostrando a roupa, mas vai falar dos benefícios, vai falar do corte, é mais simples. Essa daqui é a live complexa. É a live para vender, por exemplo, uma, por exemplo, hipnoterapia. Cara, hipnoterapia, você tem que falar muita coisa, porque é uma coisa que as pessoas não conhecem. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pegar alguns exemplos aqui. Pegar alguns exemplos aqui. Pegar, por exemplo, a Juliana, a iluminação. Vou pegar os exemplos que eu já fiz aqui, a intervenção e eu lembro. A Juliana, a iluminação. Imagina o seguinte, digamos que eu vá pegar uma... A Neide falou aqui, minha história conecta mais do que a de algum aluno? Depende, depende do negócio. Por exemplo, a minha história conecta muito, porque a minha história é a história de quem está querendo aprender comigo. Cara, empresário há muito tempo, já quebrei, já comi o pão com o diabo maçô, entendi como é que funciona. Então, a minha história inspira muito. Mas, não necessariamente, a minha história inspiraria se fosse uma outra história. Aí é legal pegar de um aluno. Tá bom? Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que eu estou falando de iluminação. Bom, qual o objetivo? Eu começo pela oferta. O meu objetivo, a minha oferta é vender, vender, por exemplo... Não estou sentindo nada de iluminação, estou tentando encontrar alguma coisa aqui. Vender, por exemplo, um sistema de iluminação rebaixada na sala. Pronto. Então, para criar o gesso, botar os espostos de luz e criar uma iluminação na sala. Tá? Digamos, tá? E, então, qual o ângulo que eu vou escolher? Cara, eu vou escolher o ângulo case de sucesso. Eu posso escolher ganância também. Imagina que eu escolha o seguinte ângulo. Eu vou contar a história da seguinte maneira. Uma pessoa que tinha uma casa pequena, que não era uma casa grande, uma casa bonita, e ao invés dela gastar com reforma, ela investiu em iluminação. E a iluminação fez com que a sala dela parecesse maior e muito mais bonita do que de fato era. Então, essa é a história. Legal. Então, agora... Então, eu vou pegar ganância, mais por menos. Como que eu vou contar essa história, então? Eu vou contar a história de uma cliente minha. Por exemplo, imagina que você fale o seguinte, como headline, né? Então, se for imagem, se for imagem, eu farei o seguinte. Qual o segredo das casas dos ricos e famosos? Qual o segredo das... Qual o segredo da beleza das casas dos ricos e famosos? Qual o segredo... Qual o segredo das casas das celebridades? Eu estou trabalhando a headline aqui, tá? Você vai mudando, você vai encontrando a palavra. O segredo da... O segredo... O segredo das casas das celebridades. Você pode pegar uma celebridade também, né? O segredo da beleza das casas das celebridades. Você pode ir por aí. Porque você pega autoridade também. E... Então, essa é a headline. A pessoa fala, nossa, eu quero ter uma casa de celebridade. Eu quero entender qual é o segredo da casa de celebridade. O que tem na casa das celebridades e cabe no seu bolso? Legal. É isso aí. Mas eu iria... Mas tem que ter o segredo da beleza, né? Cara, o que que torna uma casa de uma celebridade bonita? Que todo mundo olha e fala, ó... Aí eu vou pra conexão. Como? Vamos falar de história. Eu estou numa live. E aí eu posso contar uma história. Digamos que eu comece assim. Olá, tudo bom? Bom, digamos que eu seja Conrado Adolfo, dono de uma loja de iluminação. Olá, tudo bom? Meu nome é Conrado. Depois eu me apresento melhor. Mas eu vim aqui pra contar pra você o segredo das casas das celebridades. E o segredo que cabe no seu bolso e que torna a casa das celebridades tão bonita. E é engraçado, mas pra contar isso, vamos entender uma outra coisa. Você já foi em algum restaurante? Ou alguma casa noturna de dia? Você foi em alguma casa noturna de dia? Eu me lembro que uma vez, eu estava numa casa noturna, de noite, normal. E aí eu não senti, mas eu perdi uma coisa lá, uma coisa qualquer minha lá. Eu perdi, caiu e eu perdi. E aí quando eu cheguei em casa no dia seguinte, eu acordei e tal, eu fiquei procurando. Eu falei, cara, mas eu lembro que estava no meu bolso, aí foi no bolso da calça. E aí não achei, falei, cara, eu devo ter deixado cair lá na casa noturna XYZ. Putz, eu vou voltar lá, porque esse negócio é muito importante, tem que achar isso. E aí eu peguei o carro, voltei lá. Quando eu cheguei lá, eles estavam lavando. Isso era cedo, era tipo, sei lá, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Eles estavam lavando a casa noturna, provavelmente do dia anterior. Então estava aquela água toda saindo, e aí eu entrei e eu achei que eu estivesse em outro lugar. Eu não sei se você já experimentou essa sensação de você entrar num lugar e falar o seguinte, cara, mas não era aqui que eu estava. Um lugar com todas as luzes acesas, era um lugar completamente diferente. E daí eu peguei lá a coisa que eles acharam, estava lá mesmo, voltei para casa e fiquei pensando nisso. Falei, olha como que uma casa noturna muda. Mas por que ela muda tanto de noite para de dia? Só tem uma coisa que muda na realidade, a iluminação. Não tem nada mais que muda. Os bancos continuam no mesmo lugar, as mesmas no mesmo lugar, mas a iluminação transforma completamente aquela casa. Esse é o segredo que muitas das celebridades que você vê, aquelas fotos maravilhosas de casas do fulano do Beltrano, não somente aquela casa é tão bonita, mas aquela casa tem uma iluminação diferente. É isso que faz com que ela fique parecendo maior, parecendo muito mais bonita, parecendo muito mais trabalhada, com muito mais decoração. Mas não é um móvel maravilhoso, é uma iluminação certa naquele móvel. Eu acabei de contar uma história, e uma história que a pessoa fala, cara, é verdade, já aconteceu isso comigo mesmo, realmente. Então, eu estou provando um ponto, a iluminação transforma um determinado ambiente. Então, eu peguei a conexão. Aí eu vou para o problema. E se você está aqui nessa live, você está se perguntando qual é esse segredo, porque eu quero ter uma casa, eu quero ter a decoração de uma casa de uma celebridade, porque é de fato, e elas devem gastar fortunas na decoração. E eu vou falar para você, ela gasta fortunas nos móveis, mas não são os móveis que fazem com que a casa fique bonita. Tem duas coisas que fazem com que a casa fique bonita. A primeira coisa é o espaço, o ambiente, o ambiente externo. Por exemplo, uma grande janela, para o mar, para a mata. Só que isso não é a coisa mais importante. Isso aí realmente chama atenção, mas o que é mais importante dentro de uma casa é a iluminação. Mas sabe qual é o problema? Que você deve olhar para a sua casa e você falar, ela não é tão bonita, eu gostaria de melhorar, então eu vou comprar móveis novos. Mas você não sabe como fazer essa decoração acontecer. Porque você, qual é o problema? O problema é, eu não sei decorar a casa, minha casa não é bonita, eu não sei como mudar esse cenário, a não ser pensando em reformar tudo, contratar um decorador, comprar móvel novo e gastar os tubos de dinheiro. Esse é o problema. Que a gente chama de problema real, né? Qual é o problema real? Dentro de qual é o problema, você pode colocar aqui duas coisas. O problema, o problema imaginário, o sintoma, que na verdade não é o problema, é a consequência, e o problema real. O problema real é o que você vai atacar, que é a causa. Então, quando você fala, muitas vezes você acha que você tem que comprar móveis novos, é porque os seus móveis estão velhos, é por isso que você não... a sua casa não é bonita. Ou então, é porque a sua sala, ela... a sua sala, ela não é grande o suficiente, é por isso que a minha casa não é bonita. Não, não é por causa disso. Isso não é o problema real. O problema real, o problema real de uma casa que não parece bonita, é a iluminação. Esse é o problema real. Vamos entender o porquê desse problema, o porquê do problema. Por que esse problema é o problema real? Por causa do seguinte, a iluminação, ela é que... Vamos pegar um caso, metáforas o tempo todo, metáforas o tempo todo, até escrevi aqui, use muitas metáforas. Metáforas, analogias, comparações, etc. Por exemplo, eu já usei da celebridade, eu usei da casa noturna, eu vou usar uma terceira agora. Talvez você ache que os seus móveis antigos é que fazem com que a sua casa não seja bonita. Ah, o meu sofá não é legal. Vamos pensar aqui, vou provar que esse ponto não é verdade. Isso aí, você acha que é um problema, mas não é um problema real. Por exemplo, Paris. Se você olhar, olha essas fotos de Paris, você mostra as fotos. Esses prédios, eles são antiquíssimos. E qualquer um poderia falar o seguinte, ah, mas é que Paris tem muitos monumentos, os prédios são antigos. Mas olha Paris à noite, a cidade luz. Olha como que esses prédios são iluminados. Olha como é que ele ganha importância, como é que ele ganha imponência. Então, não tem a ver com a idade do seu móvel. Tem a ver com a importância que você dá para ele através do que você ilumina. Por que que no teatro, metáfora, por que que no teatro, quando eu tenho, por exemplo, um monólogo, por exemplo, tem um spot de luz em cima daquela pessoa que começa? Porque todo o restante desaparece e só aquilo aparece. É a iluminação que faz com que você valorize os pontos positivos do seu ambiente e você esconda ou não dê destaque para os pontos negativos. É por isso que as casas das celebridades não têm só móveis perfeitos e ambientes perfeitos. Na realidade, é porque existe um especialista em iluminação que ilumina exatamente os pontos certos. E os pontos que não são tão bonitos assim, simplesmente ficam na sombra, na penumbra, na escuridão. E aí acaba não chamando atenção. Na roupa, por exemplo, mais uma metáfora. Quando você estuda moda, você descobre que você tem que criar o que se chama de ponto de luz. Que é alguma coisa na sua roupa, um lenço, por exemplo, um lenço amarelo, um lenço mais claro, que é para onde as pessoas vão chamar atenção. Por quê? Porque ali é onde você quer chamar atenção. E talvez tenha alguma área do seu corpo que você não quer chamar atenção. E aí ali você deixa numa... Você deixa numa... Você deixa numa área mais escura. Então, quer dizer, tudo isso são metáforas. Você está falando metáfora o tempo todo. Para mostrar qual é o problema. Quer dizer, o problema tem um sintoma e tem um problema real. E depois o porquê do problema. Então, dito isso, qual é a solução para você ter uma casa das celebridades? A solução é a iluminação correta. Vamos falar um pouquinho sobre iluminação. Você vai falar sobre iluminação. A iluminação... Vejam, por exemplo, essa foto que tem essa luz de croika em cima do quadro. O quadro vira um ponto de luz. Aí é a solução. Você vai falar da solução. É a maior parte da live. Explicando a solução. E uma dada hora você fala. E agora, talvez muita gente esteja se perguntando. Mas como que eu faço isso? Onde que eu compro isso? Eu me interessei. Achei muito bacana. Bom, eu vou falar para você qual é a solução que eu te dou. Existem vários outros lugares. Mas eu vou te falar de um lugar. Que é a nossa loja. Que tem exatamente isso, isso e aquilo. E aí você entra na oferta. Então, eu estou seguindo sempre a mesma coisa. Eu chamo a atenção. Eu crio conexão. Eu falo de um problema. Eu falo da solução. Eu falo da oferta. Eu falo da oferta. E eu faço um call to action. De preferência, com escassez. Tá? Com escassez. Entenderam isso? Então, isso aqui é um grosso. É um geralzão, assim. Vamos pegar um outro negócio aqui. Vamos exercitar a minha criatividade aqui. Então, vamos pegar mais alguém aqui. Fala alguém aqui. O meu. Carolina Buarque. Trade, né? Tá. Imagina o seguinte. Imagina que a atenção é. Eu posso escolher case de sucesso. O método que fez com que esse, essa dona de casa, ela fizesse XYZ. Conseguisse multiplicar o dinheiro que estava na poupança, os, por exemplo, os, sei lá, 10 mil reais que estavam na poupança e transformando em 20 mil em menos de dois meses. Digamos, tá? Ou 15 mil, 13 mil, vai, em menos de dois meses. Então, isso é um case de sucesso. É uma maneira de eu contar a história. Quer ver uma outra maneira de eu contar a história? Medo. Mais de, sei lá, mais de 500 mil pessoas entraram na bolsa nos últimos três meses de quarentena. Menos de mil vão ganhar dinheiro. O restante vai perder dinheiro. Medo. Isso é medo. Porque o cara já entrou na bolsa, né? Ele já é o cara que não quer entrar. Ele já opera, mas ele está vendo ali como que ele faz. Então, vamos melhorar a headline. Dos 535 mil CPFs que se cadastraram na bolsa nos últimos dois meses, apenas, estatisticamente, apenas mil não vão perder dinheiro. Ou então, estatisticamente, apenas 5% vai sair com saldo positivo. Escolha em qual grupo você quer estar. Dos 5% ou dos 95%? Tá? Medo. Estou trabalhando medo. Vou trabalhar um outro ângulo. Por exemplo, ganância é fácil, né? Ganhe XYZ na bolsa a partir de um metro inovador. Ganância. Vamos fazer problema-solução. Por exemplo, descubra o método para você não ter mais... Pensa o seguinte. Boa parte... Pensa o seguinte. O método que protege você da sua própria ansiedade. Na bolsa de valores. O método que protege você da sua própria ansiedade na bolsa de valores. E aí, uma sub-headline pode ser o seguinte. Entenda por que que um método sólido faz com que você pare de perder dinheiro na bolsa. Alguma coisa assim. Faz sentido isso? Eu estou... Carolina, faz sentido? Eu estou aqui, né? Pegando tudo que eu sei sobre os valores que não é muita coisa. Ok? Não é muita coisa. Faz sentido? Faz sim? Legal. Então, eu estou aqui. Problema-solução. Vamos pegar a ansiedade, tá? Vamos pegar a ansiedade como problema. Problema-solução, né? Como problema. Ah, outra coisa. Tem alguns outros ângulos também, tá? Então, eu posso ter ângulo de ganância, de medo, que existe sucesso para a solução. Eu posso ter um ângulo de oferta direta. Se eu tiver um público já muito aquecido, eu simplesmente faço uma oferta direta. Eu posso ter um ângulo de segredo. O segredo, o método XYZ que fez com que o método de Warren Buffett, eu posso ter autoridade. Tudo é ângulo. O método de Warren Buffett para investir na Bolsa de Valores. Tudo isso é ângulo, tá? Posso escolher o ângulo. Que são os gatilhos, né? Então, vamos pegar a ansiedade. O método que protege você da sua própria ansiedade na Bolsa de Valores. E aí você pode complementar com a ansiedade é o que mais faz um investidor perder dinheiro. Somente os amadores não sabem controlá-la. Aprenda a ser profissional. Ok? Alguma coisa nessa linha. Aí eu vou para a conexão. Você começa a live? Estou na live, né? Olá, pessoal. Tudo bom? Muito obrigado por vocês terem vindo. Aí tem o quebra-gelo. Pediu para desligar o celular. Então, tem ali uns cinco minutos esperando o pessoal chegar e falando. Muito legal você fulano estar aqui. Que legal que você está aqui. Que bom que você veio. Ah, você foi que mandou mensagem para mim no inbox do Instagram, né? Ah, vou responder para você hoje, tá? Eu já sei qual é a resposta. Obrigado por mandar mensagem. Essa tua dúvida é importante. Quebrando gelo. Cinco minutos. Quebrando gelo. Aí você entra em conexão. Então, você pode entrar em atenção e falar o seguinte. Bom, o que nós vamos ver hoje? Depois eu vou destrinchar, tá? Por enquanto vamos no mato. Depois eu vou entrar nos detalhes. Então, bom, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um método que elimina a sua ansiedade. E aí você vai se perguntar, mas como assim elimina a minha ansiedade? Quer dizer que eu vou deixar de ser ansioso? Não. Você vai ter um método que vai prevenir você contra a ansiedade. Que vai proteger você da sua própria ansiedade. Deixa eu contar uma história para você entender como que isso é importante. Em 2007, aconteceu um caso muito peculiar comigo que eu nunca mais esqueci. Faz 13 anos, eu nunca mais esqueci. Estou contando uma história. Em 2007, eu estava indo muito bem na bolsa. Eu estava fazendo ganhos muito expressivos com o meu método. Só que eu não tinha tentado para um ponto. O método que vocês vão aprender aqui, inclusive. Só que eu não tinha tentado para um ponto. que eu era uma pessoa muito ansiosa. E eu não tinha uma maneira, o meu método não tinha ainda, a parte de me prevenir contra a minha própria ansiedade. E aí um dia, foi um dia que eu não estava bem. E aí de repente eu comecei a perder dinheiro. E a minha vozinha interna começou. Eu estou contando uma história. Isso não tem fim. A minha vozinha interna começou a falar, cara, hoje você não está com sorte. Hoje você não está com sorte. E eu comecei a acreditar naquela voz. E de repente eu perdi mais um pouco, comecei a me desestabilizar. Aí eu comecei a querer saber logo o resultado final. E aí eu acabei perdendo tudo que eu tinha construído nos últimos três meses. Aquilo me deu um desânimo. Porque eu pensei até em desistir. Estou contando uma história. Eu pensei em sair da voz. Eu falei, cara, não sei se não é para mim não. Eu acho que eu vou sair disso. E aí depois, lógico, eu me acalmando. Eu entendi. Cara, eu perdi dinheiro por causa da minha ansiedade. Então, muitos empresários... Agora eu saio da minha história e vou para o problema. O problema não é mais a minha história. O problema agora é uma coisa aberta. Muitos empresários, eles acabam tendo... Muitos investidores, eles acabam perdendo dinheiro. Não porque eles não sabem investir. Porque existem excelentes métodos por aí. O problema é que nem poucos métodos contemplam o fator humano. Muitos dos métodos que tem por aí... Então, eu falei do problema da ansiedade. Muitos perdem dinheiro. E agora eu estou explicando o problema real. Estou explicando o problema real. Então, muitos investidores perdem dinheiro. Mas existem muitos bons métodos por aí. Eles perdem dinheiro mesmo assim. Então, eu estou falando do sintoma. Perdem dinheiro. O que eles não sabem é que poucos métodos, ou pelo menos eu não conheço nenhum, consideram o fator humano. O fator humano no método é o problema real. Opa, eu fui problema real. Fator humano. Fator humano é problema real. A pessoa tem ansiedade, ela tem medo. E quando o método acha que você é um robô, ele está desconsiderando o fator humano. Então, por que isso acontece? Porque os métodos, geralmente... Agora eu estou explicando por que os métodos não consideram o fator humano. Os métodos, geralmente, eles são fórmulas matemáticas. E para você criar um método, você cria uma hipótese, você cria uma fórmula matemática, você joga esse método em um track record, você joga esse método. Como esse método agiria nos últimos três anos de bolsa? Ah, eu ganharia 60%. Caramba, que legal. Então, eu vou aplicar. E quando a pessoa aplica, não dá certo. Sabe o que não dá certo? O método é bom. Ele é bom. O problema é que ele desconsidera que, na hora de aplicar, você não é um robô. Você é um ser humano. Esse é o real problema. O problema, o porquê do problema é você, como ser humano, você tende a burlar o seu próprio método. Você fala, ah, não, eu sei que o método é esse, mas é que eu estou ganhando muito, então eu vou botar mais dinheiro. Quando o método fala, não põe. Mas você põe. Qual é a solução para isso? É você ter um método que ele faz com que o seu fator humano seja contabilizado nessa equação que não é matemática. Ela é matemática, mas ela também é de humanas. Ela é uma equação que faz com que, que contabiliza na equação a ansiedade da própria pessoa. Então, vamos falar um pouquinho desse método. E aí você vai falar do método. Solução. Você vai explicar por que ele desconsidera, por que ele considera a ansiedade, por que ele não considera que você é um robô. Tudo que você falou antes, você vai, você ancorou antes, né? Você vai explorar agora. Você vai falar de robô, de ansiedade, dos outros métodos. De repente, você pode pegar um quesito de sucesso para explorar ali. E daí você, depois de meia hora explicando o método, você vai para a oferta. E aí você fala. E você está numa live, né? As pessoas estão falando. Você está respondendo perguntas. Porque tem uma interação aqui, né? Tem um jogo de vários players. E daí, na hora da hora, você vai falar. Vocês gostaram? Vocês entenderam isso? Ah, entendemos. Gostaram? Deixa eu perguntar um negócio. Quem aqui gostaria, ou posso até entrar na oferta, quem aqui gostaria de aprender comigo esse método? Porque você já contou a tua história, já falou que você descobriu o método XYZ. Então, quem aqui gostaria de aprender comigo esse método? Ah, eu, 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 eu. Legal. Então, eu vou apresentar para vocês o método XYZ. Agora você está entrando na oferta. Tem uma outra coisa aqui. Então, eu estou destrinchando aqui a nossa live. É sempre essa estrutura, tá? Eu vou colocar mais um ponto aqui agora. O ponto é a sua autoridade. Depois que você fala, vou botar aqui o 4,5, vai. Depois que você fala da solução, você pode falar da sua autoridade no meio da solução, porque aí você conta a sua história para apoiar aquilo que você está ensinando, inclusive falando como você aprendeu aquilo, ou você pode falar a famosa frase. Vocês gostaram disso, entenderam? Mas quem sou eu para explicar isso para você? Deixa eu falar um pouquinho de mim. E aí você conta a tua história, quem é você, tá bom? Você pode fazer isso na solução, você pode fazer isso na oferta. Ou entre os dois, quando você começa a um. Na oferta, você, por exemplo, vocês vão ver no meu webinário que eu falo isso na oferta. Eu falo, mas antes de falar do produto, deixa eu falar quem sou eu. Meu nome é, para quem não me conhece, Conradador, bebê, e aí eu falo várias coisas sobre mim. Então, eu me apresento. Eu não coloco a autoridade lá no início. No início, eu falo o meu nome, no máximo. Olá, aqui é o Conradador, sou empresário há 24 anos. E nessa live, a gente vai aprender sobre tal coisa. Cara, eu não me apresentei, sou empresário e vamos tocar o barco. E aí lá no final eu falo, tá? E aí depois eu faço a oferta. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse produto. E aí eu crio a oferta. Estão entendendo o padrão? Estão entendendo o padrão? Tem um padrão. Eu chamo a atenção, eu conto uma história, ou então eu descrevo o problema. Descrever o problema também gera muita conexão, tá? Se você está, tempo ideal de um webinário, coloca 40 minutos a uma hora de conteúdo até chegar na oferta, tá? Atenção, conexão, problema, solução. E depois, mais uns 30, 40 minutos de oferta e call to action, tá? Os meus webinários são maiores, tá? Eles são maiores. Vocês vão ver no webinário, que vocês vão ter acesso amanhã, que eu demorei mais ou menos uma hora e pouquinho para chegar na oferta e depois mais praticamente uma hora na oferta, tá bom? É um webinário maior, tá? É um webinário maior. Mas é por aí, tá? Não dá para passar de duas horas, né? Se for duas horas, já é bastante tempo. O ideal é que ele tenha uma hora e 20, uma hora e meia, uma hora e 40, está estourando, tá? Estourando. Com 40 minutos dentro da oferta, mais 40 minutos só de oferta, tá bom? Então, tem um padrão. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe um padrão, tá? Existe um padrão. Então, atenção, conexão, controle, vai para o problema, sintoma, problema real, porquê do problema, solução, que é a maior parte do webinário, autoridade, faz oferta, call to action. Aqui no meio da solução, na verdade eu coloco isso até no meio de outras partes também, você vai usar uma outra coisa muito importante, prova social. Você vai rechear o seu webinário de prova social. Você pode colocar a prova social na solução, você pode colocar a prova social na oferta, você pode colocar a prova social no problema, mas principalmente na solução, tá bom? E porque você vai mostrar os cases de sucesso, né? Então, na solução é onde eu prefiro usar prova social. Uma outra coisa importante. Então, a gente está criando camadas na estrutura. Uma outra coisa importante, muito importante. Você vai fazer o seguinte. Você vai. Lembra que a oferta é criada de trás para frente. Sempre. Primeiro você vai lá na oferta, cria ela, aí depois você vai lá no início do teu webinário para construir a oferta aos poucos. Como assim? Então, olha só. Você vai fazer o seguinte. Por exemplo, você já sabe qual o bônus que você vai dar. Se você já sabe qual o bônus que você vai dar, para que serve o bônus? Para aumentar o valor percebido. Então, quanto maior o valor percebido do bônus, mais a pessoa vai falar, nossa, eu vou comprar esse produto só por causa do bônus. Só que, se o bônus já for de valor percebido alto, beleza. Mas, às vezes, não é. Na maioria das vezes, não é. O que você vai fazer, então? Você vai plantar o bônus lá no problema, na conexão, no problema e na solução. Como assim? Por exemplo, eu fazia isso muito em palestra beneficente. No meio da palestra, eu ensinava o que era preço e valor. E aí eu falava o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um pendrive. Vou pegar aqui uma tampa de câmera. Eu tenho aqui em minhas mãos um pendrive. Esse pendrive aqui, ele custa, isso aí é a minha estrutura, como eu fazia lá nas minhas palestras beneficentes. Esse pendrive aqui, ele custa, na Calunga, R$19,90. Pendrive de 32 GB, R$19,90. Então, se, isso no meio da palestra, se eu chegasse para você e falasse o seguinte, um desconhecido, eu não, um desconhecido, chegasse para você na rua e falasse o seguinte, olha, estou vendendo pendrive, tem te lojiga aqui, na Calunga, custa R$19,90, mas eu mesmo estou vendendo por R$99,00. Você compraria? Não, né? Comprou ali por R$19,90, você está louco? Eu não estou desesperado por um pendrive. R$99,00? Você está maluco, vai embora. Só que esse pendrive aqui, ele não está vazio. Ele tem, aqui dentro, deixa eu contar uma história para você, porque eu sou lá na palestra. Tem um amigo meu, que é o Fábio Ricota, que é um dos casos que mais entende tráfego aí no Brasil. É dono de uma agência, uma da agência mestre, eleita três vezes a agência do ano aí para um grande evento, que é o maior evento do país nisso, que é o RD Summit. É um cara muito bom, um cara muito bom. Um grande amigo, uma pessoa muito querida, e um dia a gente resolveu dar um curso juntos, em que ele ia falar de tráfego, eu ia falar de conversão. A gente deu, de fato, o curso. Então, o curso custou 5 mil reais, e foi um dia inteiro dele falando de tráfego, foi um dia inteiro meu falando de conversão, de persuasão. Foi muito bacana. Foi tipo 8, 9 horas por dia de conteúdo. Conteúdo brutal. E, então, esse curso, ele custou 5 mil reais, ele teve 17 pessoas. Foi uma turma pequena, só alguns alunos que queriam, 5 mil reais, 17 pessoas. Só que você, eu estou valorizando o curso, que depois eu vou falar que está dentro do pendrive. Então, eu apresentei o pendrive, tirei o pendrive da jogada, falei do curso, e depois eu vou juntar as duas coisas. Tá bom? Essa é a estrutura que eu criei, para falar do bônus, lá no meio da solução, quando eu falo de preço e valor. Já falei de problema, então agora eu estou em solução. Então, você gostaria de ter participação? Quer ver? Vamos simular aqui. Digamos que vocês, estejam na minha live aqui. Então, pessoal, um curso de tráfego e conversão, para você aprender exatamente como que você estrutura todo o teu tráfego, se você usa Google primeiro, ou Facebook primeiro, quando você usa Google, quando você usa Facebook, como é que você contrata, tudo isso, como é que ele estrutura o tráfego na agência dele, para você aprender como que você usa na sua empresa. Então, para você gerar muitas pessoas vindo até você, e depois, o meu conteúdo de persuasão. Meu conteúdo de persuasão, que eu falo de gatilho mental, de objeção, de headline, como é que você planta uma ideia, tudo isso que a gente está falando aqui sobre persuasão. Você gostaria de ter estado nesse curso? Só que esse curso aconteceu em 2016, quatro anos atrás. Você gostaria de ter estado nesse curso? O quanto? Fala aí, sim ou não? Sim ou não? Fala aqui para mim, aqui no chat. Sim ou não? Pode falar, pessoal. Fala aí, fala aí, vou participar. Você gostaria de participar? Sim, imagina quanto que você não teria ganhado nesses quatro anos. Quanto que você não teria ganhado? Sim, todo mundo queria, só que tem uma coisa. Você deve estar pensando o seguinte, cara, se eu tivesse tido esse curso há quatro anos atrás, quatro anos fazendo dinheiro com esse conhecimento, nossa, eu estava rico agora. Só que você não participou desse curso. Você não participou. já passou, já foi, não vai ter mais turma, acabou. Agora, a gente faz uma coisa, a gente sempre grava os cursos. E eu gravei esse curso também. E eu coloquei esse curso dentro desse pendrive. O que eu fiz agora? Eu hipervalorizei o pendrive. Eu fiquei uns 10 minutos falando do curso, eu falo bem mais, eu falo do Ricota, eu conto a história, eu falo que, na verdade, você gostaria desse curso porque você sabe que isso te daria dinheiro, mas não é o dinheiro em si, é o que você gostaria de comprar com esse dinheiro. E aí eu começo a perguntar a você, quem é que, o que esse dinheiro que você ganharia em quatro anos representaria para você? As pessoas falam, meu carro novo, minha viagem, liberdade, o que representaria, o que você compraria com esse dinheiro? O terreno do lado. Eu estou fazendo o cara imaginar. E tudo isso vai entrar no pendrive. Tudo isso vai entrar no pendrive. Então, eu estou valorizando muito o curso, o conhecimento, o Ricota, valorizo muito a Ricota, depois eu junto tudo isso e coloco no pendrive. Antes, o curso era inacessível. Ele estava lá atrás. Agora, o curso é acessível. Ele está dentro do pendrive. E aí eu faço o leilão para ensinar para esse valor. Quanto que você, agora, quem aqui concorda, quem aqui concorda que 99 reais por esse pendrive agora está barato? Alguém concorda aqui? Pessoal, sim, está barato, meu Deus, está de graça, meu Deus, eu quero esse pendrive, me dá, é meu. Aí começa. Está barato, Engraçado, né? Antes, 99 era caro, agora é barato, porque eu melhorei o produto. Deixa eu ver isso aqui, 99. 99 é, quem pagaria aqui 100 reais, vai? Quem pagaria 100 reais? Falei, 100 reais. Isso aí ao vivo funciona mais. Eu? Legal, Juliano pagaria 100 reais. Alguém pagaria aqui 200 reais? Alguém pagaria 200 reais? 200 reais? Cris, a Cris pagaria 200 reais. Legal, Juliano, você perdeu o pendrive, está com a Cris agora. Vamos ver, vamos ver, além de 200 reais, quem pagaria mais no pendrive? 200 reais aqui está com a Cris, o pendrive está com a Cris agora. Quem que pagaria mais de 200 reais no pendrive? Falei, fala, 300 reais, está com a Juliana, está com a Juliana no pendrive, 500 reais as Arias, Paulo, mil reais, o curso custou 5 mil reais, lembra disso, vou sempre lembrando, para aumentar o preço. Mil reais aqui com o Paulo, quanto que esse treinamento daria de dinheiro para você? Ele vale quanto daria de dinheiro para você? 1.200 aqui a Cris, está com a Cris de novo. 2 mil reais aqui o Paulo, energia, vendas é energia, vendas é energia. 2.250, 3 mil reais, 3 mil reais, será que a gente chega a 5, que foi o preço do curso? Alguém pagaria 5? Por enquanto está com o Alex. Tem uma hora que chega a 10 mil reais. Chega, sempre chega. Ou chega a 5 ou chega a 10. Se demora muito, eu destino em 5. Por quê? Porque agora, eu valorei o bônus. O bônus vale 5 mil reais. Acabou. No ao vivo, o que eu faço? Eu escrevo 5 mil reais numa folha de flipchart. Então, esse pendrive vale 5 mil reais. Eu posso vender ele por 3 mil reais. Ele vai ficar barato, porque ele vale 5 mil. Não é o quanto você vai pagar, é o quanto de fato ele vale para você. Aí eu guardo o pendrive. E eu não toco mais no assunto. No meio, eu falo de novo do pendrive e tal, mas eu não toco mais no assunto. Mas o que eu fiz? Eu construí o valor do pendrive. Quando eu chego lá na oferta, na hora do bônus, eu dou um bônus, que é um curso, alguma coisa assim, não lembro o que eu dou. E uma dada hora, eu falo o seguinte, eu ainda sinto conflito. Eu ainda sinto conflito. Ainda sinto conflito. E esse conflito, é o conflito de, cara, será que eu compro? Será que eu não compro? Eu vou dar para você um facilitador de decisão. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui em minhas mãos, aí eu puxo o pendrive, um pendrive. Aí todo mundo já dá risada, todo mundo já ri, porque eu ancorei lá atrás o pendrive. Eu tenho aqui em minhas mãos um pendrive. E eu tenho alguns pendrives iguais a esse aqui. Isso no ao vivo, no ao vivo eu falo o seguinte, é o Leonardo, quantos pendrives que a gente tem aí? A gente sempre faz em média 10% da quantidade de pessoas, porque é geralmente a conversão que a gente tem. Digamos que tenha 100 pessoas. 9 pendrives, Conrado? 9 pendrives. Eu tenho 9 pendrives que é esse daqui. Os 9 primeiros compradores, ou seja, lá na mesa de vendas, vocês estão vendo a mesa, as primeiras 9 pessoas que entrarem na imersão e escassez vão ganhar, vão levar um pendrive hoje. Amanhã já começa a assistir, já começa a colocar em prática, a partir daí você já começa a vender. Então, nisso aí já tem gente levantando. na live, você pode fazer isso, mas eu estou falando como é que é o ao vivo. Na live dá para adaptar isso. Você pode fazer pendrive, você pode fazer tudo igualzinho. Então, as 9 primeiras pessoas que comprarem a imersão, que entrarem no programa da imersão 8 do peixe, vão levar um desses pendrives. Mas só tem 9, eu lembro sempre disso, mas vai levar um desses pendrives. Então, esse é o nosso primeiro, só que esse pendrive, vamos lembrar o seguinte, aí eu vou lá no flipchart e aí eu volto e 5 mil reais. O valor desse pendrive é 5 mil reais. A gente viu que o preço da imersão é 12 de 129. O pendrive vale mais do que a imersão inteira. Então, você vai ganhar um bônus que vale 5 mil reais. Foi vocês que falaram, não fui eu que falei, foi você que falou que valia 5 mil reais. Então, e eu tenho, eu vou fazer uma outra coisa também. E aí eu derrubo o preço. Eu vou para o para o preço, eu falei, eu falei 12 de 199, eu acho, aí eu vou para 12129. 12 de 199 é o preço ancorado, aí tem o preço de contraste, preço ancorado e preço final com escassez. Então, isso é você valorar o bônus. Você vai lá no início, você sabe, você entende qual é o bônus que você vai dar, aí você vai lá no início e começa a aumentar o valor percebido do bônus. Para quando chegar lá no final, esse bônus ser o cara, nossa, eu quero isso. Você foi aumentando o valor do bônus o tempo todo. Vocês perceberam que eu fiz isso na... Ah, eu não fiz na imersão. Deixa eu ver se eu fiz. Não, eu não fiz, eu fiz na masterclass. Para quem viu aqui a masterclass, eu não sei se vocês perceberam que eu aumentei o valor do bônus imersão turma 51. Foi a última imersão ao vivo que a gente ensinou o método 8P's, que foi um método, a primeira parte do método. Então, eu fui aumentando, que foi um método que você... Então, eu aumentei o valor percebido da imersão turma 51. Foi na... Isso, na masterclass. E... É isso, foi isso mesmo. E daí, eu dei a turma 51 para quem comprou a imersão. Acho que foi na primeira masterclass que eu fiz isso. Então, eu construí o valor do bônus e depois eu dei isso como bônus. Então, eu construí de trás para frente. Lembra sempre disso. Uma outra coisa, preço. Sempre existem os três preços. Tá? Quando é uma live que você vai fazer a venda, que você vai realmente colocar um preço que as pessoas vão comprar, existem três preços. O preço de contraste. No meu caso, o preço de contraste é após... O MBA na GV. O preço ancorado e o preço final com piscassez. São os três preços. Se eu fosse cobrar pelo que realmente essa imersão vale, eu cobraria 50 mil reais. E por quê? Porque esse é o preço do MBA na GV. MBA de marketing. MBA na SPM também, é por aí. Eu sei na SPM porque eu já dei aula do MBA na SPM de marketing. Então, eu sei bem. Já coloquei um gasto de autoridade aí. Mas eu não vou cobrar 50 mil reais. Isso é preço de contraste. Eu não vou cobrar nem 10 mil reais. O preço é... E aí você vai para o preço ancorado. 2.499 reais. Esse é o preço. Por exemplo, tá? E aí eu fico em cima do preço. Eu fico falando do lado do preço. O preço lá estampado. Para quê? Para a pessoa ficar brigando com esse preço. Ela fica brigando com o preço. E ela fica, nossa, sabe que dá, não dá, meu Deus, não vai dar para pagar. Putz, achei que fosse mais barato. E aí no final, eu falo do primeiro bônus, falo do bônus do pendrive e derrubo o preço na parcela. 12 de 129. Tem escassez, tem a oferta que o cara já brigou com uma oferta muito maior, agora eu coloquei na parcela, o cara corre para a mesa. Tá bom? Eu faço exatamente isso na imersão presencial, eu faço isso na masterclass, eu faço exatamente isso. Eu só não fiz isso na imersão agora online, porque eu ia vender alt-line e tal, eu não sabia ainda qual era. Ah, não, eu fiz sim, eu fiz sim. Eu valorei o bônus, eu falei, acho que do inabalável, acho que eu valorei o bônus sim, acho que eu fiz sim, agora que estou lembrando. Então, essa é uma estrutura, você valora o bônus e depois você dá o bônus. Tá? Preço, aqui preço final com escassez é parcela, eu fiz, é isso aí, eu fiz. E escassez, você pode usar escassez do bônus, no caso eu usei escassez do próprio bônus, dos pendrive. Porque, assim, quem comprar, comprou, imagina, não vou falar, só tem tantas vagas, mas aí eu uso escassez de bônus que eu valorei antes. Entenderam? A estrutura, tá? É lógico que tem um treino, mas a gente vai ver um mind map de uma estrutura que não tem tudo que eu coloquei aqui, porque, por exemplo, eu não coloquei escassez, eu não coloquei preço, porque esse webinário que eu vou mostrar para vocês é o webinário para levantada de mão, então não tem um preço. Eu botei o preço, mas eu não fiz escassez, nem derrubei o preço, vocês vão ver o preço, mas não tem mais escassez de preço. Então, isso aqui, ah, Conrado, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa agora, que é a primeira vez que você está vendo, mas depois que você fizer o slide, fizer o webinário direitinho, o mind map, aí você vai só seguir aquilo que você já fez. Entenderam isso? Sim, fala assim, se você entendeu a estrutura, não é se você sabe fazer, se você entendeu a estrutura, entendeu? Legal, lembra, essa é a estrutura mais complexa, tá? A estrutura mais simples, você vai tirar um monte de coisa daqui, essa aqui é uma estrutura complexa, que tem tudo, na hora você vai, isso aqui não precisa, isso aqui não faz sentido, tá bom? Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas, e é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso Scripts que Vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador. Vai lá, clica lá.